Se você faz parte daquele time de pessoas que contam nos dedos os dias para as férias, feriados e finais de semana Tem uma triste notícia pra te dar Sim, seu trabalho está drenando a sua energia Mas Júlio, o que isso tem a ver com qualidade de vida, emagrecimento, vida saudável? Tudo eu vou contar pra você nesse vídeo Eu sou a Júlio, especialista em resultados pessoais e fundadora dos programas da MetaClara O assunto de hoje é trabalho O negócio é trabalho mesmo O trabalho nada mais é do que um manifesto das suas qualidades no meio que você vive Nossa, Júlio, o que é isso? Trabalho é um negócio assim, Júlio Trabalha, ganha dinheiro, salário, ou sei lá, se eu tenho meu negócio, eu trabalho, ganho dinheiro E é isso, não é isso? Vamos lá, gente, tranquilidade, respira fundo e vem comigo nesse papo de trabalho O trabalho deveria ser, pelo menos, um manifesto das suas qualidades Quando você trabalha com o seu propósito de vida, alinhado à sua profissão Você trabalha de uma maneira leve, alegre, você consegue colocar as suas qualidades no seu trabalho Se você é uma pessoa minuciosa, gosta de trabalhar num ambiente mais introspectivo Trabalhos administrativos que precisam de muita atenção e se sente muito bem por isso É esse o seu trabalho Se você é uma pessoa comunicativa, expansiva, explore isso através do seu trabalho Como que a gente sabe quando o nosso trabalho não está de acordo com o nosso propósito? Quando a gente sofre pra trabalhar Quando a gente se sente altamente cansada, estressada, a nossa energia está sendo drenada E aí a gente começa a ter pavor quando chega aquela musiquinha do Fantástico no domingo à noite Avisando que a segunda-feira está chegando E aí você se sente altamente estressada porque tem que começar a trabalhar novamente Quando você vibra com a sexta-feira porque você já não trabalha no sábado e no domingo Você está com sintomas de que o seu trabalho está drenando a sua energia A energia... opa! Rápido, já entra falando A energia ela é drenada quando você não está trabalhando com algo que te satisfaça Que você faça com alegria E aí vai interferir sim na sua qualidade de vida Você vai começar a ter sobrepeso, vai começar a sentir dor nas costas, dores de cabeça Você vai começar a ter atritos com os seus colegas de trabalho Porque simples, você não está feliz e realizada no seu trabalho Então meu convite é através desse vídeo num primeiro momento Que você escreva aqui embaixo pra mim Como é que você se sente no seu trabalho Feliz, realizada, consegue colocar as suas ideias em prática Você trabalha num ambiente que te satisfaz ou não Se você quer saber mais sobre o trabalho Como que eu começo a identificar o meu propósito Júlia, mas como assim? Como que eu encontro um trabalho que esteja alinhado com o meu propósito Com as minhas qualidades Se você quer saber mais sobre isso Escreve aqui embaixo porque eu quero conhecer você Mas o primeiro sintoma é Se você está odiando a segunda-feira, amando a sexta-feira Ou contando dias para férias e feriados Sim, você já tem um sintoma de uma pessoa que não está realizada no seu trabalho E a sua energia está sendo drenada E várias consequências vêm com isso Até o sobrepeso? Sim, até o sobrepeso Na verdade, ele é um dos primeiros sintomas de uma pessoa que não está realizada Pensa, se você passa aí de seis a oito até doze horas trabalhando e você não está feliz Parte da sua vida está sendo jogada pelo ralo Então é hora de observar Então se você curtiu esse vídeo Dá um like nele Se inscreve nesse canal e escreve aqui embaixo Se você quer saber mais sobre esse assunto Vou ficar super feliz em poder contribuir com você Beijo, nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau!